Para ver a última obra de arte da cidade de Castelo Branco não é preciso pagar bilhete nem visitar um dos museus. No espaço onde em tempos esteve a garagem da Beira, as intenções viram-se agora para um mural que ocupa uma antiga parede branca. Encontrar a tela para esta obra foi o primeiro desafio. Andámos-nos por aí à caça de paredes. Há bastantes. Castelo Branco tem muito potencial para acontecer este tipo de coisas. Neste caso foi um pouco bola de neve porque eu tinha que apresentar um projeto para uma parede que não se sabia ainda qual seria. Então tivemos aí um bocado nesse impasse que até durou bastante tempo. Isto é uma ideia que eu já tinha. As ideias não me nascem dos sítios, são ideias que eu trabalho em casa e vou desenvolvendo. Elas permanecem, amadurecem e depois são deitadas cá para fora. O mural remete para as estátuas que se encontram no topo do arco da Rua Augusta em Lisboa. Violante foi buscar a representação da virtude a coroar o valor e o gênio, julgando com a expressão A Virtude dos Maiores, que surge inscrito em latim no Monumento Lisboeta. As estátuas surgem à linha d'água, uma opção que transmite uma mensagem. Subtilmente fala também de o afogamento da capital, não é? Então é a emancipação do interior. Eu gosto dessa ideia. Eu não gosto do centralismo que se vive na capital. Porto Lisboa, Portugal, é só Porto Lisboa e isso não me agrada. Eu venho de um meio em que vim do interior, sou de uma aldeia, não se passa lá nada, há poucas oportunidades, poucas... Há muita pouca coisa lá e então também se assiste muito a imigração para a cidade. Quem passa pelo local não fique nem em frente ao trabalho e os mais receptivos não são os mais novos. A maior aceitação, ou pelo menos o maior feedback que eu tenho das pessoas, é de, maioritariamente, os mais velhos. Os mais velhos querem mesmo dizer qualquer coisa e querem dizer o que está lindo. Normalmente é isso. Dores parabéns e por aí fora. Costumo dizer, no início és uma besta, depois ficas bestial. As pessoas não estão habituadas a grafites ou pinturas na rua que durem mais de um dia ou breves momentos. Então quando é uma coisa de vários dias, elas vêm e então já reconhecem que talvez seja outra coisa. Este é o primeiro mural de violante em Cachal Branco, mas poderá não ser o último. Eu estou cheia de ideias, só preciso é trabalhar. Esta é a oitava pintura mural que eu consegui fazer este ano e isso é muito pouco para mim. O ano passado também só consegui fazer oito. Isso é muito pouco para mim, eu tenho muito mais para dar. Haja paredes que ideias não faltam. Haja paredes que ideias não faltam.